Não é um homem pra mentir, ele nunca se esquece e se marcou Assina embaixo, sua promessa, mentada e horário O tempo é dele, ele sabe o dia Sua palavra é a própria profecia Confia, confia, confia em Deus Confia, confia em Deus Confia, meu irmão O tempo é dele, é no momento dele, é na hora dele Então aquenta o seu coração, se acalma Porque se ele te fez a promessa, ele vai cumprir Ele vai cumprir Aleluia Ele não dorme, ele não falha, ele não brinca, ele não tarda Jesus cumpre o que promete, não é um homem pra mentir Ele nunca se esquece e se marcou Assina embaixo, sua promessa, mentada e horário O tempo é dele, ele sabe o dia Sua palavra é a própria profecia Confia, confia, confia em Deus Confia, confia, meu irmão É vitória, chegando, levante a sua mão Receba, receba, receba Adora, vitória, vitória Adora, é dia de vitória É dia de vitória Adora, vitória Adora, vitória